Todos, quando você ver o Inazuma Eleven, você pode ver a sala mais rápida e não se aproximar. Vamos, olha que jogar tá genial É legal Nós vamos ter que jogar Só assim você vai crescer Até se doer a gente aguenta Todo o meu aqui que vai vencer Tenha o seu próprio estilo A mente sempre em você Eu jogo aqui, treino aqui, conquisto aqui Estamos tentando como um forte dragão Com habilidade de um samurai Enfrentando no campo uma batalha Em busca do gol Levante-se, anime, venha com a gente Passa do gol um momento de ternura Levante-se, anime, venha com a gente Vamos todos juntos nessa grande aventura Levante-se, anime, venha com a gente O Perúzio é outra dimensão Vamos lá, superou-te Em busca do gol Acabam de demonstrar um assombroso poder Esta é uma vitória do Instituto Imperial Vocês perderam o jogo Espero que nunca esqueçam as estratégias do nosso time Não, senhor Não serve pra nada ter perdedores Levante-se, anime, venha com a gente Levante-se, anime, venha com a gente Vamos ao futebol! Galera, vamos treinar! Galera, vamos treinar! Pessoal, o que que foi? Faz um bem bom que a gente não treina! É, faz mesmo. E deixaram você jogar no campo? A partir de agora eu vou negociar com o time de rugby! Nem adianta tentar! A única coisa que vai conseguir é que riam de você! Nós somos um time de futebol! Esse aqui é o campeonato fronteira! Eu tenho a esperança de jogar nele! Vamos, Somioca! Vamos, Randa! Esquece! Cadê Yama? Foi mais surgido! Precisamos de mais jogadores para participar do torneio! Ah, perdi! Vai devagar, vai perder! Quieto, eu sei o que eu faço! Escutem aqui! Entraram pra esse time pra jogar futebol! Mas se não vão jogar, não adianta nada virem aqui todas as tardes! Ai, caramba! Não dá pra entender porque ele fica tão bravo! E pra que é que serve tanto esforço? Além disso, eles disseram que vão acabar com o time! O que é isso? Ah, fim de jogo! Ei, Endo! Oi, tudo bem, Kino? Desculpa, eu não consegui permissão pra jogar! É, eu sei que é difícil! E os meninos? Com preguiça, como sempre! Eu vou avisar que eles têm que treinar! Ah não, deixa! Daqui a pouco eles vão sair e vão se animar pra jogar! Porque eu sei que lá no fundo, nossos amigos adoram jogar futebol! Tá pensando em treinar com a escola K sem Ike? Endo, não liga se seus adversários são alunos do fundamental? Hã? Não, na verdade são ótimos jogadores! Quando assistir um jogo nosso, você vai entender! Rápido! Rápido! Chuta! Aqui! Aqui! Não se consiga mais! Gol a bola! O próximo! Já vou chutar! Já vou chutar! Roupou a bola muito bem! Agora chuta! Ah! Não fiz gol de novo! Não, é o seguinte! Agora vem os do Iota e do Terasaca! É! Vamos lá! Agora é pra marcar gol, hein! Aqui! Tô com a bola! Olha, Marco! Roubou muito bem a bola do Ryuski! Parabéns, viu? Valeu! Mas foi com a sua ajuda, Endo! Agora nosso time ficou mais forte! E vai ficar mais ainda! Jogar com vocês aqui é um ótimo treino pra mim! Tô preparado! Dessa vez eu vou marcar um rolaço! Cuidado, porque aqui vai meu super chute especial! Ei! Quem foi o louco que chutou essa bola? Tá tudo bem com você? Desculpa, não fui de propósito! Ah... Será que dá pra devol... Ah! Pendo, não! Ah! Então você quer... Deixa eu ver! Quer dizer que você é da escola Raymond, que tem um timinho de futebol que quase não tem jogadores! Que coisa chata! Você se diverte jogando bola com as criancinhas? Olha, Yasuo, e o que você acha de dar uma pequena demonstração? Boa ideia! Vamos te dar uma pequena lição! Eu fui de Validão! Tá louco, moleque! Se vai ver, eu te faço uma saída, viu? É! Muito obrigada! Oh, espera um pouquinho! O chute que você deu foi sensacional! Você joga futebol! Em que escola você estuda? Será que você tá afim de treinar comigo? Oh, peraí! Já cheguei, vovô! Vovô, adivinha só! Hoje eu conheci um cara que deu um chute fantástico! Satoru! Antes de jantar, vai tomar banho, por favor! Sabe, vovô, eu nunca vi nada assim! Satoru! Tomara que aquele garoto entre pra minha escola! Por favor, vovô, me ajuda a encontrar aquele garoto de novo! Pra eu convencer ele de entrar na nossa equipe! Você me ouviu! Vai agora pro bando! Ah, mãe, é que eu tava viajando nas minhas ideias! Não vou deixar você comer se não tiver tomado banho! Você me ouviu? Ah, tá, mãe! Eu não sei pra quem esse menino puxou! É ele! Então, já o conhecia? Bom, na verdade, eu só colhi a joelha de vista! Obrigado, vovô! Anda, sente-se! Ah, tá bom! Então, agora vou lhes apresentar um novo companheiro! O nome dele é Shuya Koenji! Veio da escola Kidokawa, não é isso? É! Ele é da Kidokawa! Eu não acredito! Encarregados da limpeza da confederia! Reúna o senhor aí, por favor! Repito! Encarregados da limpeza da confederia! Me desculpa, cara! Ontem não deu pra eu me apresentar direito! Eu sou o Satoru Endo! Sou campeão do time de futebol! Minha posição é a de coleiro! Não tá a fim de jogar? A escola Kidokawa é conhecida por ter ótimos jogadores, não é? Agora eu entendo por que você tem aquele chute fantástico! O que foi? Faz um tempo que eu deixei o futebol! Deixou, é? E por que fez isso? Cara, sai daqui! Endo! O professor Fuyukaya disse que é pra você ir até a diretoria! A diretoria? Isso, e parece que é alguma coisa importante! Eu não sei por que, mas isso não tá me cheirando nada bem! E se for pra falar que ele vai acabar com o nosso time? Ah, tá bom! Eu também escutei sobre isso! Não, deve ser uma brincadeira de mau gosto! Eu não vou deixar isso acontecer! Ah, dá licença! Pediram pra que eu viesse aqui! Só queremos dizer que depois de muito tempo de espera, por fim teremos a partida de treino! Como é? Uma partida? Que legal! Uma partida de verdade! Jogarão contra o Instituto Imperial! Quê? Instituto Imperial? O time de futebol mais temido de todas as escolas! Isso mesmo! Não acha demais? Há mais de 40 anos, essa equipe ganha todos os torneios de futebol fronteira! Suponho que já sabia! Por que eles estão interessados em jogar com a gente? É muito bom saber que vamos enfrentar um adversário forte! Mas nós só temos 7 jogadores no nosso time! E por que não consegue mais jogadores antes da partida? Se caso perderem a partida para o Instituto ou se não reunir os jogadores, o time vai acabar! Já está decidido! Isso é injustiça! Pois é, mas essa decisão foi tomada pela mesa diretora e pelo diretor! E não há dinheiro pra manter um time que nunca joga ou se joga perto! O que que você disse? Por favor, Endo! A senhorita Natsumi é encarregada de nos informar as decisões que a mesa diretora toma! Assim devemos levar a sério tudo o que ela diz! Você tá louco? E assim por que nossa equipe participasse desse jogo? Aceitei sim! Não vão acabar com o time! Eu vou dar um jeito de reunir os 11 jogadores! Mas a gente tá falando do Instituto Imperial! Não dá pra ganhar deles! Vão nos dar uma surra e todos vão rir de nós! Eles vão desintegrar o nosso time! Temos que nos despedir desse quarto! Desculpem! Se vocês amam futebol de verdade, qualquer sonho pode se tornar realidade! Ainda não aconteceu nada! Eu acho que é muito cedo pra desistir! É proibido se entregar! Precisamos de jogadores de futebol! É contra o Instituto Imperial! Ainda existe o time de futebol? Desculpa, mas eu não confio! Me solte isso! Me diz aí, você mudou seu treino? Kazemaru, eu não sei se você quer ser a melhor atleta de todas! Mas se tiver interessada, por favor, me avise depois da aula! A gente vai estar treinando perto da Torre de Metal! Você pode vir, tá bom? A gente vai estar esperando por você! Não esquece, hein! Eu quero sim ser a melhor atleta! Tem certeza disso? Não, eu não posso entrar pro time de futebol! Se vocês não encontrarem mais jogadores pra concretar o time, venham me pedir de novo! Se faltar um... É, pra que digam que o Grande Quatro Olhos salvou o time de futebol! Isso vai ser espetacular! Tudo bem? Sou do Jornal da Escola e queria saber o que você acha sobre a partida que vai ter daqui uma semana! O que eu acho? Já sei! Então diga! O que você acha? Poderia fazer uma propaganda no seu jornal, por favor? Não! E esqueça! O futebol é coisa pra fracos! A única coisa que orgulha a nossa parte é o Zulô! Assim! Gosta! E vocês não farão nada? Acho que entraram nesse time porque querem jogar futebol ou não! Me digam o que significa pra vocês o time de futebol! Vamos fazer a técnica! Até que ninguém! Vocês entenderam! Você faz o mesmo que o Capitão da Equipe! Ah, não! É, eu também acho! Não! Como se você e o Capitão fossem a mesma pessoa! Não! Wend! Você não acha essa vista demais, cara? Desde pequeno, aqui é o meu lugar favorito! É verdade! Olha, cara! Eu queria avisar que logo a gente vai ter uma partida de treino com o Instituto Imperial! Nós temos poucos jogadores no time! Eu tô fazendo o possível pra chamar a gente, mesmo que ninguém esteja interessado! Por favor! Será que não dá pra reconsiderar o meu convite? Por quê? Por que deixou o futebol? Se quiser, pode me contar, Guente! Você não pode desperdiçar o seu talento! Quando eu vi como chutou aquela bola, eu fiquei arrepiado, é sério! Eu entendo que você deve ter um motivo pra não jogar, eu só espero que não tenha sido porque começou a odiar o futebol, né? Se você não gostasse, não chutaria daquele jeito! Olha, Endo, você fala demais! É que eu queria muito jogar futebol com você! Se juntarmos nossas forças, a gente vai se tornar a equipe mais forte! Nunca mais fala isso! Ah é? Então por que onde você chutou a bola? Para de me encher! Já sei! Eu tenho que treinar! Manual de treinamento! Eu tenho que treinar o futebol com você! Ai, que dor. Endo, o que você está fazendo? Kazimaru? Seu treinamento é bem estranho. É tudo dali. Eu não entendo nada. Você pode decifrar para mim? Posso. Aí diz como defender todas as bolas. Ah, é? Foi o meu avô que escreveu isso. Foi seu avô? Foi sim. Ele morreu antes que eu nascesse. Faz muito tempo. Ele era o diretor do time de futebol Raymond. E ele escreveu uma espécie de manual de treinamento. O time dele era muito mais veloz e superior do que o do Instituto Imperial. Assim eu pensei em dominar o quanto antes a técnica especial que o meu avô descobriu para defender aqueles chutes fantásticos. Percebi que está decidido a ganhar do Instituto Imperial. Estou sim. Por que estendeu a mão? Gosto do seu entusiasmo. Conte comigo. Valeu. Obrigado, Kazimaru. Entrarei na sua equipe. E vocês já decidiram? Pessoal, foi... Capitão! Você está bem, Capitão? Com esse treinamento você já vai estar acabado antes do jogo. Relaxa, eu estou bem. Parece que seus amigos estiveram observando você muito antes de eu chegar aqui. O quê? Quando a gente viu que você estava convidando mais jogadores em outros times, te seguimos. E vendo você treinar dessa maneira tão rigorosa, como viu nossos corações, Capitãozinho? Capitão, por favor, deixa eu participar desse treinamento especial. Eu também. Eu não sei. Eu segui os seus passos. Deixa a gente treinar com você. É claro que eu deixo, pessoal. Nada vai me deixar mais feliz que isso. A gente vai arrebentar. Vamos treinar. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Dia do jogo Eu vou apresentar para vocês mais um membro do nosso time. Ela vai ajudar a gente nesse jogo. O nome dela é Kuski Matsuno. Oi, muito prazer, amigos. Podem me chamar de mate. Eu vi o Capitão tão entusiasmado por toda a escola que eu pensei em entrar na equipe de vocês. Eu não sei se você sabe, mas esse jogo significa muito para nós. Vamos, não se preocupem. Mesmo que eu nunca tenha jogado futebol, prometo que serei muito útil durante a partida. Bom, vocês escutaram, né? A gente tem que confiar nela. Eu sei, mas somos só nove jogadores, Capitão. Tá errado. Somos dez. Ah, eu esqueci que tava aqui. Ah, é? O Sombra também entrou pro time. Vou explicar uma coisa. A razão pela qual eu entrei no time foi porque eu queria chamar a atenção das pessoas. A razão pela qual eu entrei no time foi porque eu queria chamar a atenção das pessoas. A razão pela qual eu entrei no time foi porque eu queria chamar a atenção das pessoas. A razão pela qual eu entrei no time foi porque a gente vai jogar com uma equipe como eles. Eu duvido muito que as nossas habilidades aumentem. Com certeza vai ser um jogo interessante. Você acha mesmo? Acho. Eu não posso esperar nem mais um minuto. Quem diria que um dia jogaríamos com essa escola? Será obra do destino? Oi, tudo bem? Eu sou o Saturo Endo, o capitão do time de futebol da escola Raymond. Muito obrigado por aceitar jogar com a gente. É a primeira vez que a gente joga nesse campo. Não é melhor a gente se aquecer um pouco? É. Boa ideia. Será que vocês já viram como esses caras são rápidos? Ah, eu não acredito. Quer dizer que a gente vai jogar com esses caras. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Isso vai ficar inocentável. Ah! Nossa primeira partida está a ponto de começar. E o adversário é o poderoso Instituto Imperial Nossa, que aula de chute Estamos perdidos, será que é o nosso fim? Não percam o próximo capítulo do Super 11 O Instituto Imperial